Música Eu tô colocado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola em comida Você é bem como eu Conhece o que é sempre assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher A gente vive junto E a gente se tá bem Não precisamos Não há quase ninguém A gente vai dar lugar E conhece a luz Considerando a luz A gente vai dar lugar Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Me consomem pra admitir Meus dois circunstâncias Você não leva pra casa E só traz o que quer E a gente vai dar lugar 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 Eu não me as escuro E você não vai dar lugar Eu não sei Para a gente vai dar lugar E você não vai dar lugar E você não vai dar lugar E você não quiser A CIDADE NO BRASIL